Por vezes você pensa que acabou, você pensa que chegou ao fim, não é? Mas eu quero te dizer nesse momento que esse é o momento exato de Deus entrar em cena pra fazer algo lindo na tua vida, pra trazer um tempo de restituição pra tua história, pra trazer de volta o que foi perdido na tua vida. A tua história tem direitos reservados pra Deus, uma página de vitória é Ele quem escreve pra você. Então você não vai ficar do jeito que você se encontra hoje, as coisas vão mudar. Você vai viver o melhor de Deus, você vai viver o de repente de Deus em todas as áreas da tua vida e todos verão e dirão, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Toma posse dessa palavra porque Deus muda a tua história.